Música 58 anos da loja Gazin e aqui em Rolim de Moura, 22 anos completando agora. E neste dia 15 de janeiro, reinauguração da filial 37 aqui na rua Guaporé. Já estávamos pleiteando essa reforma há muito tempo, né? E graças a Deus a Gazin atendeu o nosso pedido, né? O pedido, quando eu falo nosso, é o pessoal que trabalha aqui, né? O gerente, vendedores e principalmente os clientes, né? Que queriam uma loja mais bonita e agora nós temos uma loja ampla, mais bonita, confortável, climatizada, né? Que é importantíssimo também. E eu quero agradecer aqui o trabalho de toda a equipe, dos vendedores, de todos os gerentes aqui de Rolim de Moura, né? De todas as lojas e principalmente cada cliente. Cada cliente que acredita na nossa história, acredita nesse nome que é a Gazin. E agradecer a família Gazin, na pessoa do seu Mário e hoje do nosso presidente Gil, por ter acreditado nessa cidade, que é uma cidade tão pujante, tão importante. Rolim de Moura é uma das cidades principais do estado de Rondônia, desde a época do nosso gerente saudoso Luizão, né? Que fez história aqui, plantou uma semente muito importante aqui. Então, gratidão a Deus e a cada cliente por acreditar no nome Gazin. É uma satisfação muito grande estar reinaugurando essa filial. Uma filial que ficou linda, ficou ampla. É uma filial climatizada para melhor atender vocês, amigo cliente. A cidade de Rolim de Moura, há mais de 20 anos, surgiu a filial 37. Essa filial hoje completa aí mais de 20 anos de existência aqui no município de Rolim de Moura, sempre fazendo o melhor para os clientes rolimorense. Então, para nós é de tamanho satisfação de estar reinaugurando essa mega loja da Gazin aqui na Guaporé. Gazin da Guaporé, em frente da lotérica, do lado do Banco do Bradesco. Eu, gerente Leone, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Porque se não fossem vocês, cliente, essa reinauguração jamais teria acontecido. Então, é só momento de gratidão a todos. Toda loja em 15 vezes sem juros no carnezinho Gazin. Você vai comprar tudo o que você precisa no carnezinho. Sem entrada e também sem juros. Com preço reduzido. Com uma parcelinha bem pequenininha. Preço de Black Fider hoje você vai encontrar aqui na Gazin da Guaporé. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... A Gazin é um importante parceiro aí da Ciclo Cairu, né? Na revenda de bicicleta, capacete. Uma parceria de longa data aí que já passa aí dos seus 13 anos, entendeu? E é uma satisfação muito grande para a gente estar sempre participando aí, quanto possível, das reinaugurações da Gazin, né? É um cliente muito importante para nós. Uma loja que saiu de 300 metros quadrados para 600 metros, dobrou a capacidade, né? Ficou uma loja moderna. Tudo que há de mais moderno e tecnológico está aqui nessa filial. Então, assim, a Gazin investiu no município de Rio de Moura, né? Nós reformamos ali a loja da Norte Sul agora com essa festa linda, né? Aqui na Guaporé. Em breve também teremos aí uma nova loja na Cidade Alta. Então, assim, serão três Gazin amplas e modernas aqui no município de Rio de Moura. Então, isso é maravilhoso, né? É um presente que a Gazin traz para os seus clientes daqui de Rio de Moura e também das cidades circunvizinhas. Está aí, portanto, uma loja ampla, confortável para você fazer suas compras com comodidade. Três endereços aqui em Rio de Moura. Venha você para cá porque a Gazin sempre fazendo o melhor para você. Com imagens de Mike Júnior e Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Tchau, tchau.